Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Fiscalização Pública. Se você chegou agora e não sabe quem veio bater um papo com a gente, eu te conto. A vereadora Billy de Ângeles, do PSDB. E o outro bloco na vereadora foi recheado de assunto, esse não vai ser diferente. Então já vamos começar com o Cadastro Ambiental Rural. Então quem é da cidade não sabe muito bem o que significa isso. Eu mesmo não sabia, tive que pesquisar. Veja bem, o Cadastro Ambiental Rural, nós produtores rurais, nós temos que deixar uma área de 20% da nossa propriedade como reserva legal. E isso vem mudando várias vezes, e nós fizemos o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que é a nossa reserva. E usando as APPs, que são em volta de Nascente, beira de rio, 100 metros, somava-se aquilo mais, se enteraria os 20%, e fizemos o Cadastro. E isso veio o quê? O Ministério Público e o Cadastro Ambiental Rural, o Código Ambiental Rural foi muito discutido. Foi dois anos, com mais de 80, mais de 60 audiências públicas. E de repente, é o grande problema, precisa ter cuidado com a judicialização. Depois de tudo acertado, foi ouvido ONGs, partidos, deputados, senadores, produtores rurais, sindicatos rurais, cooperativas. Se chegou a um bom senso. Bom, então vamos fazer. Aí nós tínhamos o PRA, que é o Plano de Recuperação Ambiental. Que é aquele que, muitas vezes, você foi multado, foi que o PD negriu uma área, não tinha a lei. Aí você vai ter um prazo para você recuperar aquela área. Tá? O que que acontece? E os pequenos produtores, eles não têm como entrar. Você tem que dividir um pouco, porque o cara tem quatro módulos, se você jogar 20%, daqui a pouco ele vai ficar sem terra para plantar. Então, o que que acontece? O Ministério Público, ele entrou contra o Código Ambiental que tinha sido votado. Jogando tudo de água abaixo aquilo que tinha sido feito. Graças a Deus, o ministro Marco Aurélio, depois de estar empatado de 5 a 5, veio e votou. Estão dizendo eles a favor dos produtores. Aí vem esse bando de xiita, de PT da vida, chamando nós de bandido. Só que eles esquecem. Você veja onde que o Brasil cresceu. Foi no agronegócio, que tirou o país do fundo do poço. Agora nós representamos. O PIB cresceu 1%, 70%, foi 0,7, equivalente a 70. Foi a produção agrícola, produção de leite, que nós somos um lutador, enfrentando aí a importação de leite em pó, que é pura água. Já foi decretado que esse leite em pó... Se você pegar uma caixinha de leite desse que vem de fora, embaixo, o HTV ali, aquilo ali, você sabe o que quer dizer aquele H. Aquilo ali é alta temperatura, aquilo ali passou para matar os micróbios, para matar o que tem de bom no leite. E está escrito impróprio para consumo de crianças até dois anos. Pode ler na caixinha. Mato ruim e mato bom também. Não, então você veja, se está escrito impróprio, agora vem esse pessoal querer bater no produtor. Eles não sabem nada. Eu queria pegar uma ONG dessas que bate, porque tem as boas ONGs. Esse pessoal dissidente do PT que fica aí criando grupo para bater em político. Só que eles são tudo políticos derrotados. Eles não têm para onde ir. Isso aí é que nem um bando de bicho ilhado por uma enchente. Eles acabam, o PT acabou, eles têm que casar, né? Nós pegamos, tivemos nossa chance e acabou. Fica batendo em produtor. Só que o produtor hoje é que está tirando o país da... Só que esquece outra coisa. Ah não, o produtor rural... Calma, minha gente. Sabe quantos por cento do nosso território hoje é preservado no Brasil? 67%. Sabe quanto que é nos Estados Unidos? Das matas? 19%. Tem países, que nem a China, se eu não me engano, parece que é 16%. Então, pô, nós estamos trabalhando para os americanos. É lógico que ele não quer que o Brasil chegue de 50 e 50. Nós vamos ser o celeiro do mundo. Nós temos produção de alimento. Aí o cara vem aqui, batemos, ele chega de tarde, ele vai na casa dele, come um bifinho, um feijão, um arroz, uma salada. Ele devia parar nessa hora e pensar. Quando ele pegar um prato para comer, que todo mundo pega, daqui a pouco é hora do almoço. Quem é a pessoa que não está com o agronegócio daqui a pouco na boca? Mesmo fazendo regime. Você pode fazer regime. Todo mundo passa pelo agronegócio. É sustentado pelo agronegócio. E vem bater no agronegócio. Aí vem tudo de uma megana. Não, mas não como carne, só contra todo mundo que come carne. Isso é uma opção de vida sua. Porque você não quer comer carne? Eu adoro uma picanha. Então, o direito é seu. Só que vamos começar assim. Peraí. Ah, o sem terra. Tem o sem sapato, tem o sem carro, tem o sem roupa, tem o sem dinheiro. Então, tem o sem tudo. Então, vamos parar, vamos acabar com o país. Então, eu acho que é muito por aí. É o meu pensamento. E a Carvalho Pinto? Finalmente inaugurou, né, vereador? Não é finalmente, o Geraldo Alckmin não adianta. Toma bate, o Alckmin fez 90 hospital. Está entregando um monte de estradas. É outra coisa que eu falo. É que eles não fazem. O que o PT fez na administração? Está aí, o Geraldo veio e falou. Ah, porque entregou. Você pega lá o jornal, o que é sangue? É, mas entregou com três anos de atraso. Mas entregou. E o Rio de Janeiro, o que que fez? Está cheio de bandido. Por que eles não falam? Não comparam? Não comparam, porque vai ver que a administração Alckmin, ela é incomparável. Um estado que está entregando, eu fui sexta-feira, que eu consegui através de pedidos para o governador, várias emendas para a saúde. Para as cidades vizinhas, junto com o deputado Fernando Capês. Que é meu... Ah, mas o bom, o que que eles ficam fazendo no PT? O deputado também está que nem eu. Quer dizer, está sendo julgado lá por uma coisa que ele não deve. Tanto que ele não provou nada. Então você não pode trabalhar, porque se você trabalhar, eles não chutam, essa turma não chuta. Eu falo do PT porque o vereador que denunciou eu, ele entrou nessa casa pelo PT. E os dois até, que batiam em mim porque perderam a eleição, estiveram aqui nessa casa, hoje estão em outro partido, mas entraram pelo PT. Isso eu provo. Então por isso que eu falo. Eles querem bater. Não adianta. Ah, não, porque... Mas são mais sujos que pau de galinheiro, que é bater em quem trabalha. Porque acha que... Então eu acho muito, penso muito por aí. Falar do Alckmin, é brincadeira. Vamos ver o estado, vamos comparar o estado de São Paulo. Ah, mas aqui a arrecadação é maior. Tá bom, compara a população daqui. Quantos nós temos por capta aqui e outros estados? E o senhor sabe se tem mais novos planos aí para as estradas? Qual seria o próximo passo? Não, veja bem, ele vai ter novos planos, ele está saindo agora, né? Eu acho que o PSDB deve lançar um candidato, apesar do vice-governador ser candidato. Nosso partido nós temos hoje. PSDB deve lançar um... Eu mesmo sou um pré-candidato deputado estadual, não sei se vou passar nas convenções. Por enquanto eu sou apenas pré-candidato. Como o governador Alckmin é pré-candidato a presidente. Então o que vai acontecer? Eu acho que o PSDB lança, até o fim de março, um candidato a governo do estado. Provavelmente vai estar aí a pré-candidatura se falando em Dória, porque agora a convenção está chegando, nós vamos ter que definir. Acho que tem até 5 de maio para quem é pré-candidato se inscrever. Então vai se definir tudo. Quem o Alckmin apoiar, nós vamos apoiar. Isso eu não tenho dúvida. Mas tenha certeza que o PSDB vai e vai dar continuidade no trabalho dele. E essa continuidade é continuar, Carvalho Pinto, que o projeto já vem para ir até Quiluz. Só que eu acho que antes de ir até Quiluz, ficou muito bom até Oswaldo Cruz. Eu conversei com ele até na sexta-feira que estive no Palácio. Nós precisávamos duplicar, pelo menos até o trevo de redenção da serra. Porque ali a saída está um pouco precária quando você sai no Oswaldo Cruz. Então eu acho que até o trevo de redenção da serra, que você joga para a atividade de redenção, já tem um trevo grande. Pelo menos esses 15 quilômetros, hoje não é mais 15, vai dar 10, porque onde ela está saindo no trevo ali é o quilômetro 5. Pelo menos esses 10 quilômetros, a gente duplicar ele, porque a gente tem o bairro do Registro, uma população maior. Pelo menos esses 10 quilômetros, duplicando já vai facilitar muito. Pois é, e vereador, para encerrar o nosso programa, porque a pauta tem ainda um único tema, mas a gente tem um minuto, que eu queria que o senhor falasse então sobre a volta da Feicampo, que é uma batalha aí que o senhor está querendo trazer para Tabaté de novo essas feiras agropecuárias, com exposição de animais, shows. É, isso está resolvido já, eu conversei com o vereador Douglas, que é da Defensoria dos Animais, é uma pessoa sensata, o vereador, eu respeito a opinião dele ser contra rodeio, mas falei para ele, você pode ser contra, mas você não vai ser contra tudo. Falei, não, Biridi, eu não estou contra exposição, isso mesmo, porque está tendo leilões, atrapalha a venda dos produtores, atrapalha a festa, que entra aí exposições de carro, de trator, então é um mercado. E exposição de animais também, eu quero expor o que eu tenho de melhor. São animais adestrados, você põe uma cordinha e puxa ele, igual que tinha um cachorro na rua. Então, isso são animais que não vão sofrer. O torneio leiteiro, que cada um leva uma vaca lá, e a gente faz um torneio para ver qual vaca vai dar mais leite. Tem vaca que produz 60 litros, 50 litros, são vacas também todas mansas, você pode ir lá, põe uma criança em cima. Eu tenho um boi que eu vou levar, você pode pôr uma criança em cima do boi, que ele sai andando, sem problema nenhum. Então, eu acredito, eu já entrei, já conversei com o vereador Douglas, ele até me deu apoio, vai assinar junto. Então, eu acredito que a semana que vem vote, pelo menos para liberar a feicão. E a parte do rodeio vai ficar com a segunda etapa. Seria uma chance, então, de agradar um pouquinho gregos e troianos, não é, vereador? Não, não é, porque o presidente do sindicato rural, ele veio aqui, que é o Ricardo, eu já fui presidente, e falou, olha, o que me interessa no momento, não é que não interesse o rodeio, ele não falou isso, porque ele é da classe. Nós não, vamos falar assim, que não se faz um rodeio e tal, até faz muito tempo. E não tem feito, a cidade vizinha faz muito. Só que lá está rodeio e similares, então nós vamos tirar essa palavra similares e vamos deixar o rodeio. Rodeio será para a segunda etapa. Pois é, então o recado está dado. Porque a gente não sabe, hoje está o Douglas aí, amanhã, em vez de estar o Douglas, pode ter um que ir lá defendendo o rodeio e mudar toda a Câmara e votarem a favor e mudar. Isso é um muda-desmuda que a política daqui a três anos a gente não sabe. A casa é feita de discussões, não é, verdade? Isso, verdade. Este foi o nosso Fiscalização Pública, agradeço a presença do senhor. Se você gostou da entrevista, quer ver de novo, quer passar para alguém, você já sabe. Vai no site, vai no Facebook, vai no YouTube, que os links estão todos lá. E acompanhe também a nossa programação, porque está cheia de coisa boa. Obrigada pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Eu queria... Você pode dar um tchauzinho, se quiser. Se quiser agradecer só aos ouvintes, aos telespectadores da TV Câmara e deixar o meu abraço aqui a todos. É isso. Até a próxima. Tchau.